Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês E hoje é dia de analisar jovem goleiro que está chegando para reforçar o Corinthians Estamos falando de Ivan ou Ivan Quaresma 24 anos de idade que estava jogando pela Ponte Preta Já passou pela seleção brasileira e chega para ser mais um atleta do Timão No vídeo de hoje, o que vamos ver? Números do goleiro na última temporada E claro, vou dar a minha opinião sobre essa contratação do Timão Mas não sem antes te lembrar que é muito importante, pessoal Se inscrever na FBTV, deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho Para receber as notificações e compartilhar o nosso conteúdo com os amigos em redes sociais E grupos de WhatsApp Posso contar? Com a menor de vocês Show de bola Então, antes de começarmos, preciso falar com você sobre a BetNacional Casa de Apostas da FBTV Galera, na BetNacional, além de você encontrar as melhores contratações do mercado Saques e depósitos são instantâneos Olha que beleza Tudo via Pix Sem enrolação Não vai esquecer de se cadastrar usando o nosso cupom e acessando através do nosso link Tem tudo isso aqui na descrição desse vídeo Beleza? Agora sim, dei todos os recadinhos Podemos começar com os números do goleiro Na tela Vamos lá, pessoal Foi na direção da meta 40 boas defesas Temporada 2021 E voltou só no final do ano Na segunda metade da temporada de 2021 Por isso, fez um pouco menos de jogos do que o normal Então, 26 jogos dentro do universo do momento que ele esteve disponível Que ele jogou a primeira vez até o final da temporada São praticamente todos os jogos Ele era, sim, até hoje Um titular absoluto da Ponte Espreta Muito por isso, pessoal Ele está voltando De um longo período de inatividade As primeiras partidas do Ivan Quando ele retorna Essas quatro falhas são quase todas concentradas Nesse momento Vamos dizer assim Nos dez primeiros jogos Que ele volta Depois dessa longa inatividade Logo depois disso Ele volta para a ponta dos cascos Para de falhar E volta a ser um goleiro De muito bom nível Como ele sempre foi Boas defesas Alguns milagres E pouquíssimas falhas Pô, Felipe Mas analisar goleiro é uma coisa complicada Você está falando que o cara teve Está falando que o cara teve falha Ou que fez boa defesa Isso é a minha opinião E eu concordo com você Eu acho uma boa defesa Você pode não achar Eu acho uma falha Você pode não achar Eu não posso trazer os lances Aqui para o YouTube Mas pensando nisso No nosso Telegram, tá pessoal 0800 Tem link na descrição Desse vídeo Eu vou disponibilizar Todas as bolas difíceis Que foram contra o gol do Ivan Vão ter todos os gols Que ele tomou E todas as boas defesas Ou seja, 70 finalizações Contra o gol Da Ponte Espreta Você vai poder ver Com seus próprios olhos E depois dizer aqui nos comentários Se você concorda comigo Pô, Felipe, pegou pesado Falhou menos Do que quatro vezes Ou então, concordo Foram realmente quatro falhas Ou falhou mais Do que quatro vezes Pode achar que eu peguei leve Com o goleiro Então lá no nosso Telegram 0800, tá pessoal Tem um link na descrição Vocês vão poder ver, tá bom? Scout de goleiro Não tem mapa de movimentação Não tem muita coisa Além disso Para a gente poder analisar Então já entro na reta final Do nosso vídeo O que eu acho Dessa contratação A chegada de Ivan Para reforçar o Corinthians Bem, pessoal Eu acho uma contratação Sensacional Do Corinthians O Timão já tem o Cássio Que é um dos maiores ídolos Da história do Corinthians Um grande goleiro Até hoje um cara mais experiente E atrás Um jogador mais jovem Com uma boa idade ainda 24 anos Um cara que vai se valorizar Um cara que tem passagem Por seleção brasileira Para começar já Esse processo De substituição do Cássio Eu acho Que em 2022 O Ivan ainda vai ser Um goleiro em reserva Ainda vai ser banco Do Cássio Mas não duvidaria Não começaria a me espantar Se já no final da temporada Temporada de 2023 O Ivan já comece A buscar o seu espaço Comece a incomodar o Cássio Na titularidade do Corinthians Sem contar a possibilidade De suspensão Lesão Do goleiro A gente não sabe O Cássio pode ser convocado Para a seleção Também ainda Qualquer coisa que aconteça Tem lá o Ivan Do banco de reservas Que é um goleiro De alto nível Talvez hoje Ainda não seja um goleiro Melhor que o Cássio Mas tem todo o potencial Para ser um goleiro Pelo menos De nível parecido Com o que o Cássio é E foi principalmente Com a camisa do Corinthians Então Por mais que seja um goleiro É um pouco difícil A gente analisar Mas eu aprovo E aprovo bastante Essa conotação Gosto muito É uma das melhores opções Jovens de goleiro Se não a melhor Que a gente tinha disponível No futebol brasileiro Beleza? Fechei a tampa Do nosso scout Falei pra caramba Quero saber de você Se você concorda Com a minha opinião Se você acompanhou o Ivan Pela Ponte Prita Torcedores da Ponte Quiserem dar o feedback Já estão com saudade Do goleiro Digam aí nos comentários Se inscreveu no canal Deixou o like Compartilhou Diga aí também Plano de membros Da RBTV Claro Aproveite para se cadastrar Na Bet Nacional Agora Entra o nosso link Nosso cupom Na descrição Beleza? Um grande abraço a todos Espero muito que vocês tenham gostado Não esqueça De ativar o sininho Que vem muito mais scout por aí Valeu! Na Bet Nacional Pequenas profetias Podem valer grandes retornos Quase todos os dias Tem apostador profetizando Com menos de 10 E ganhando milhares de reais Profetizou Ganhou Sacou via Pix Com cotação sem igual Vamos profetizar jogador Bet Nacional Aqui dá jogo Tchau!